É o quarto do meio, que não tem as placas. Desde que eu sigo o seu esqueletista, eu levo para você. Ah, então... Então vai lá. Não, eu... Então vamos juntos. Vamos, bora, bora. Tá bom. A gente vai subir e pegar... Eu e o idiota. Ok. Ah, tá, deixa eu pegar o Xang. Vocês então sobem para o segundo andar e vocês entram no quarto do meio. No quarto do meio, quando vocês... Deixa eu botar isso aqui em cima já. Vocês abrem a porta. A porta da esquerda já está fechada. Vocês veem um quarto relativamente bem mais simples do que o quarto do Dom. Ele é todo... Só tem uma cama, tem algumas comodazinhas, tem uma plantinha. Deixa eu ligar a luz dele aqui. Aqui. Que lindo, mano. Tem um armário do lado, alguns caminhõezinhos, talvez da época que ele brincava. Parece que tem alguns gibis e algumas coisas do lado da cama. E tem um pôster da Turma do Zeca. Turminha do Zeca. Foda demais. E em cima da comodazinha tem dois gibis. Um da Liga da Injustiça, do Grupo da Injustiça e o outro é um Força G. Um quadrinho novo que está saindo aí. Começou a sair recentemente. Eu dou uma folhada na Força G. Maneiro. Esquitista. Esse lugar aqui tá limpo? É, então. Eu começo a vasculhar, mestre. Olha debaixo da cama pra ver se eu vejo a caixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.